Olá, São José dos Campos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão das sessões plenárias da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Daqui a pouco terá início a 73ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura de Vereadores Joseenses. As sessões ordinárias, como você já sabe, acontecem sempre duas vezes por semana e às quintas-feiras são votados projetos de lei, leis complementares, decretos legislativos e resoluções. Todas as sessões de câmaras são abertas ao público e transmitidas ao vivo pela TV Câmara, através do site da Câmara na internet ou pela operadora de TV a cabo local. Mas você que nos assiste pela TV pode e deve comparecer pessoalmente aqui ao Palácio Juscelino Kubitschek, ocupando as galerias aqui do Plenário Mário Shows, que fica na Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, número 33, na Vila Santa Luzia. Mas se você não puder vir, não tem problema, você pode interagir conosco pela internet, seja através do site da Câmara, com as principais notícias do Legislativo Municipal, ou pelas redes sociais, curtindo e compartilhando todas as informações. Durante a nossa transmissão, a equipe de comunicação da Câmara está online no Facebook, publicando fotografias e informações sobre tudo o que acontece durante a sessão. Acesse facebook.com.br.câmara.sjc, também pelo Twitter, twitter.com, na verdade, arroba, underline, câmara.sjc. Comente, tire suas dúvidas e compartilhe com os amigos suas impressões sobre o trabalho do Legislativo Municipal. Já você cidadão interessado nos programas ou nos vídeos produzidos, nas reportagens produzidas pela equipe da TV Câmara, ou se quer rever sessões plenárias, é muito fácil, é só acessar o canal da Câmara Municipal no YouTube, youtube.com.br.câmara.sjc, tudo organizado em playlists para você poder assistir quando quiser, no horário que melhor lhe convier, para acompanhar os trabalhos do Legislativo Municipal, cumprindo a sua missão de transparência. O Legislativo de São José dos Campos incluiu também no seu site, na sua página, na internet, no site da Câmara Municipal, as informações do gerenciador eletrônico de documentos, o GED, e agora você pode acessar todos os processos e os projetos que serão votados ou que estão em tramitação na Câmara Municipal. A sessão desta quinta-feira tem em especial dois fatores. Primeiro, a votação de dois projetos do Executivo, que foram adiados da semana passada para essa semana. O primeiro trata sobre a taxa de iluminação. E o segundo é o orçamento do município para 2015. Também nesta sessão ordinária, será realizada a eleição para a nova mesa diretora da Câmara Municipal de São José dos Campos. Além do presidente, o primeiro e segundo vice-presidente, os primeiros e segundos secretários, também serão eleitos em votação secreta na sessão desta quinta-feira. E tudo isso com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. O vereador Carlinhos Tchaca para fazer a verificação de presença. Presente os seguintes vereadores. São esses os presentes, senhora Presidente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 73ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, realizaremos hoje a eleição da composição da mesa diretora para o bienio de 2015-2016. Solicito que o... Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, imprensa aqui presente. Gostaria de solicitar que houvesse a inversão de pauta para que pudemos votar primeiramente a mesa diretora e também as comissões. Muito obrigado. Em votação, requerimento feito pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto com contrário, senhora presidenta. Aprovado por unanimidade. Queria informar a todos os presentes, a imprensa que está acompanhando a sessão, que hoje é a última sessão ordinária e uma sessão importante, que teremos a votação da mesa diretora, em primeira votação, como já foi invertida a pauta. A segunda, nós votaremos as comissões e depois os projetos da pauta. Informo a todos que essa é uma questão muito importante que dirige os processos legislativos para dois anos, portanto, será uma sessão mais demorada. Aqueles que informam a todos que estão acompanhando pela televisão, que, nesse sentido, o parlamento é para parlamentar, discutir, conversar, então, que nessa última sessão que nós votaremos todas essas questões já relatadas, será... Agora, neste momento, estou suspendendo a sessão, porque nós precisamos que esteja presente todos os vereadores, e os nossos funcionários aqui precisarão, inclusive, verificar a presença de todos para que a gente inicie o processo. Então, está suspensa a sessão para que a gente faça esses encaminhamentos. Obrigada. Reaberta a presente sessão. Passaremos agora ao processo da eleição dos membros da mesa diretora da Câmara de São José dos Campos. Solicito que o vereador... O vereador... O vereador... Solicito aos senhores vereadores que registrem as suas candidaturas à presidência da mesa diretora desta Casa para o Bienio 2015-2016. Vereador Mota, com a palavra. Senhora Presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que presente, gostaria que fosse constado da cédula de eleição o vereador Mota como candidato a presidente para o Bienio 2015-2016. Vereador Shakespeare, com a palavra. Senhora Presidente, nobre colegas, gostaria de constar-se também aí na cédula de votação o nome do vereador Shakespeare Carvalho para a eleição da presidência do Bienio 2015-2016. Queremos convidar o vereador... O vereador Willis, que já está aqui. O vereador Calazans Camargo. E mais um vereador, vereador Ciborgue, para que acompanhe a rúbrica do presidente e do secretário nas cédulas de votação. Então, nesse momento, a presidente e o primeiro secretário dão uma rúbrica em cada uma das 21 cédulas. 21 vereadores, 21 cédulas para a votação para cada um dos cargos. Para cada um dos cargos. São candidatos aos cargos na mesa diretora da Câmara Municipal para presidente Shakespeare Carvalho e o vereador Luiz Mota, que de público, no microfone da Câmara, anunciaram sua candidatura. Para vice-presidente, são candidatos de Lemando Dié e Robertinho da Padaria. Para segundo vice-presidente, Rogério Ciborgue e professor Calazans Camargo. Para primeiro secretário, Carlinhos Tchaca e vereador Willis. E para segundo secretário, candidatura única, a vereadora Amélia Naomi. Então, estão concorrendo a essas vagas para votação. O voto é individual, como já dissemos, em cédulas. Os vereadores serão chamados nominalmente para votar, preenchem a cédula e colocam a cédula naquela urna e sobre a mesa diretora. Então, nesse momento, a rúbrica do presidente, da presidente da Câmara e do primeiro secretário, em cada uma das cédulas. Isso também deve ser acompanhado ali por vereadores que testemunham e conferem as cédulas rubricadas antes do início efetivo da votação. Você acompanha ao vivo, pela TV Câmara de São José dos Campos, a 73ª sessão ordinária, em que está sendo realizada a eleição para a mesa diretora da Câmara no Bienio 2015-2016. Você acompanha o vereador Rogério Ciborgue, conferindo a rúbrica. Uma vez rubricada todas as cédulas, solicitamos que os vereadores voltem para os seus lugares, para que a gente possa iniciar o processo de votação, que é individual. Sim. Não. A sessão, essa sessão está sendo... passada na televisão. Então, eu peço que o voto é secreto. A Câmara ainda não mudou. Na mesa vai ficar a nossa assessoria, a vereadora e o secretário. Peço também no processo que, na hora que todos os vereadores receberem o voto, nós teremos os fiscais. Mas vamos garantir o processo com a maior tranquilidade e com essa lisura, que é fundamental para todo mundo. Tem aqui várias pessoas no plenário, várias pessoas assistindo, só para que a gente tenha essa tranquilidade. E acho que... Então, vereadora Amélia, sou a primeira a votar. Como informamos há pouco, a votação é nominal e por ordem alfabética. Realize o voto, então, a vereadora Amélia Naomi. Vereador Calazans Camargo. O segundo a votar, o vereador professor Calazans Camargo, que se dirige até a mesa, vai retirar uma cédula, votar e depositar na urna. A TV Câmara de São José dos Campos transmite ao vivo a 73ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São José dos Campos. Por favor. Nessa sessão ordinária, está sendo realizada as eleições para a mesa diretora da Câmara, para o BN 2015-2016. Então, solicito ao secretário desta casa que ele faça esta contagem de votos, preservando os votos que já estão lá. Da Amélia Naomi, Calazans Camargo, Carlinhos Tchaca. Tchaca não votou? Votou, então, são dois votos. Neste momento, o primeiro secretário confere que na urna existem apenas dois votos. Dois votos. Então, agora, retomando os trabalhos, vereador Carlinhos Tchaca. Tchaca. Próximo. Vereador, secretário desta casa, Dié. Doutora Ângela. Depois, vereador Roniel. Por favor. Doutora. Doutor Roniel, próxima, vereadora Dulce Rita. E vocês acompanham ao vivo pela TV Câmara o processo de votação bem rápido. Juliana Fraga, depois Júlio Silvério. Os vereadores seriam chamados nominalmente por ordem alfabética, preenchem a urna e votam. Vereadora Juliana Fraga, preenchendo a cédula, depositando na urna. O próximo a votar, o vereador Juvenil Silvério. Vereador Luiz Mota. Neste momento, os vereadores estão votando para o cargo de presidente da Câmara. Agora o candidato Luiz Mota recebe os cumprimentos do vereador Juvenil Silvério e vai para a sua votação. Você está acompanhando ao vivo pela TV Câmara de São José dos Campos a 73ª sessão ordinária, sessão em que está sendo realizada a eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal no Bienio 2015-2016. São candidatos à presidência o vereador Luiz Mota, do PROS, e o vereador Shakespeare Carvalho. Petite da farmácia está de licença, portanto, o suplente vereador Vadinho Covas. O vereador Petite da farmácia comunitária está de licença, paternidade. Foi convocado o seu suplente, o primeiro suplente do PSDB, o vereador Vadinho Covas, como vota no lugar do vereador Petite da farmácia comunitária. Vereadora Renata Paiva também. Fora da ordem alfabética. Vereador Robertinho da padaria. Vereador Roberto Deleven. Vereador Roberto Deleven. Vereador Roberto Deleven. Ainda essa noite serão votados... Rogério Ciborghi. Os cargos para primeiro e segundo vice-presidente, também os cargos de primeiro e segundo secretário que compõem a mesa diretora. A votação está sendo individual por cargo. Neste momento, a votação para presidente você acompanha com transmissão ao vivo da TV Câmara. Vereador Shakespeare. Dirige-se à mesa diretora para a votação o candidato a presidente da Câmara, o vereador Shakespeare Carvalho. O outro candidato, o vereador Luiz Mota, já votou. Valdir Alvarenga. Vereador Wagner Baleiro. O último a votar será o vereador Uíris. Vereador Walter Hayashi. Vereador Willis. Vereador Walter Hayashi. Vereador Willis. Vereadorador Luiz. Vereador Walter Hayashi. Neste momento, o vereador Willis é o último vereador a votar. Para depositar o seu voto na urna, está sendo votado o cargo de presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos para o BN 2015-2016. Para o processo de votação, para o cargo de presidente da mesa diretora, convido para atuarem como escrutinadores os vereadores Wagner Balieiro, Roberto Deleven, vereadora Renata Paiva. São os vereadores que vão... E também aqui a presença do Giba Ribeiro, presidente do Partido dos Trabalhadores. Floresvaldo Rocha, quanto tempo, vereador desta casa. Almir Fernandes, do Ciesp, aqui acompanhando o processo de votação. Aqui também presente está... Walter, do Santa Inês, dos condutores, que me deu um branco. Zé Carlos, Socorro, Baianinho, todas as lideranças, vão nominando que eu vou falando. Corim, da Chacras Oliveira. Pessoal do Recantes dos Tamoios. Caxambu, está aqui também. Graça. Várias lideranças aqui populares do movimento social, prestigiando essa votação tão importante para São José dos Campos. Então, agora os vereadores Wagner Balieiro, Renata Paiva e Roberto Deleven, conferem os votos, fazem a contagem dos votos. E deverá ser anunciado, então, o presidente eleito para o bienio 2015-2016, na presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de São José dos Campos. Antônio José, ex-prefeito desta casa, da cidade, desta casa, desculpa, da cidade. A registrar a imprensa, acompanhando esse processo de eleição, a TV Band, a TV Vanguarda, a nossa TV. Bom, 10 votos para o vereador Mota e 11 votos para o vereador Shakespeare Carvalho. Questão de ordem, vereador Mota. Senhora Presidente, queria aqui, naturalmente, cumprimentar o vereador Shakespeare Carvalho, eleito presidente desta casa. Quero realmente agradecer os colegas que acreditaram no nosso nome, no nosso trabalho. E desejar ao vereador Shakespeare, aí, êxito, porque o sucesso dele é sucesso dessa casa. Aqui não tem luta individual, de vaidade, é de projeto político. Parabéns ao senhor. Espero que o senhor faça realmente o melhor por essa casa, pelos vereadores e pela população de São José. Parabéns ao senhor pela vitória e sucesso. Que Deus o abençoe. Passar a palavra para o vereador Shakespeare, queria cumprimentar a Flávia, sua companheira, sua esposa, que está aqui desde o início do processo acompanhando a votação. Seja bem-vinda, Flávia. Esta é a foto. Senhora Presidente, nobre colegas, público aqui presente, família, amigos, companheiros. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que me dá e pela sabedoria. E agradecer aos demais colegas e companheiros, enfim, aos 21 que participaram desse processo democrático. E agradecer aos 11 fiéis companheiros que me incentivaram em todos os momentos, em todas as reuniões, em todas as lutas, e conduzir o processo junto comigo. E dizer que hoje encerra-se uma batalha, mas que a partir de agora nós continuamos no mesmo propósito, que é o bem da cidade de São José dos Campos, continuamos no propósito da governabilidade, continuamos no propósito de ajudar a população de São José. Eu, como joseense e como caçulo da casa, me sinto, estou até um pouco emocionado e eu não sou emotivo, mas me sinto feliz e com a responsabilidade cada vez mais aumentando sobre as nossas costas. Mas dizer a vocês que vamos levar esse legislativo com... O vereador S. Borgo está aqui querendo até falar aqui já. Diz que nós quebramos o paradigma, parece que é a primeira vez que um vereador de primeiro mandato assume a presidência. E eu devo isso a vocês, devo a construção que vocês nos ajudaram, devo isso de coração aos 21 vereadores que ajudaram nesse processo. Na construção, o vereador Luiz Carlos Mota também, obrigado pelas palavras, e pode ter certeza que nós vamos conduzir da melhor maneira possível e que São José dos Campos esteja sempre à frente de todos os nossos anseios, nossos desejos, para que essa cidade possa cada vez mais crescer e continuar sendo pujante, alegre, para cima, como nós desejamos. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, presidente, obrigado ao vereador Dié, obrigado à vereadora Dulce Rita, vereador Vadinho Covas, vereador Willis, vereador Roa Esroca da Periferia, Valdir Avarenga, vereador Ciborgue, vereador Roberto Deleve, vereador Roniel, vereador Juvenil Silvério, um gigante também, vereador Valdo Rayache, nosso mestre aqui, que nos ajudou. Enfim, a todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe, vamos em frente, 2015, 2016, de muita energia para todos nós, de muita sabedoria, e que nós possamos levar o legislativo e ajudar a cidade cada vez mais. Obrigado. Passaremos para o processo de votação para o primeiro presidente. Primeiro vice-presidente. Então, peço aos vice-presidentes que se inscrevam. Vereador Dier. Vereador Robertinho, da padaria. Eu queria só também parabenizar o vereador Sheiks pela vitória e ser aqui o novo nosso presidente da Câmara. Viu, Sheiks, pergadê você? Ah, está aí. Eu peço a Deus que te ilumine, que te ajude, porque acabou, encerrou o processo de eleição. Esperamos agora que realmente pense no bem da casa, enfim, que possa realmente fazer um grande trabalho. E todos sabem das dificuldades, do que todo presidente, quando eleito, tem que enfrentar. Geralmente tem que fazer mudanças, isso é o normal. Espero que você realmente consiga fazer um bom trabalho. E olhar com carinho, muito carinho, principalmente a questão dos funcionários da casa, que trabalham na casa, que levam o nome da Câmara, atendendo todo dia a população aqui nessa casa, de toda essa mudança que vai ter que ser feita, que não vai ser fácil, viu, Amélia? Qualquer presidente que fosse eleito, eu sei que é uma situação difícil. Mas olhar com muito carinho, com muita atenção, olhar realmente com razão, com coração, para que faça as coisas aí realmente corretamente, que não venha, de fato, prejudicar ninguém. E vamos em frente. Ah, sim, eu também estou escrevendo como vice na chapa, mas isso para mim não importa muito não, viu, Valdir? O importante agora é que a casa tenha um novo presidente, e desejo de coração que ele faça um bom trabalho, mas sempre olhando no bem da casa, no bem da população, e principalmente com muito carinho com relação aos funcionários da casa, que toda vez que tem eleição dá aquela, todo mundo fica impreensivo, o que vai acontecer, com muito carinho, que isso é muito importante. Parabéns aí. Quero também aproveitar, antes de passar a palavra ao vereador Dier, candidato a vice-presidente, cumprimentar o vereador Shakespeare pela vitória, pelo trabalho. Já tem experiência aqui nessa casa, porque faz parte da mesa diretora, nesse meu trabalho de dois anos que estive à frente desta casa, ele, Macedo Bastos, vereador Dier e vereador Roniel estiveram comigo trabalhando por esse processo todo que nós fizemos, que é um processo de reestruturação, que tenho certeza que o vereador Shakespeare vai continuar modernizando, investindo em novas tecnologias, no processo de democratização, que é um processo efetivo, para que a gente tenha uma sociedade participativa da Câmara Municipal. e, então, quero cumprimentar e desejar muito trabalho. Com a palavra, o vereador Dier. Sra. Presidente, eu dei esse microfone para colocar meu nome também à disposição de todos os meus pares, aí nesse pleito da primeira vice-presidência. E deixarei, quero parabenizar o vereador Sheik, o novo eleito presidente da casa, parabenizo também ao vereador Luiz Carlos Mota, porque passamos por esse processo, é um processo harmonioso, isso é muito bom para a casa. E deixo para me fazer outros comentários após a votação da primeira vice. Obrigado. Convido o senhor secretário, o vereador Dier, para que a gente faça a contagem das cédulas. Para rubricar. Não, para rubricar, então, vou solicitar... Roniel, por favor, segundo o secretário, que faça a rubrica aqui. E agora, então, repete-se o processo para a votação para o cargo de primeiro vice-presidente na mesa diretora. O atual presidente eleito, acabou de ser anunciado, o vereador Shakespeare Carvalho, e agora nós vamos conhecer o primeiro vice-presidente, disputam a vaga, o vereador Dilermando Dier, e o vereador Robertinho da Padaria. O processo se repetirá, os vereadores serão chamados nominalmente e vão depositar os votos na urna. Como é candidato, o vereador Dilermando Dier deixa a mesa diretora e assume o segundo secretário, o vereador Dr. Roniel, para rubricar as cédulas, o que está sendo feito nesse momento. Bom, vamos iniciar o processo de votação. A primeira a ser convocada é a Amélia Naomi, que fará o voto. E para você que ligou a TV neste momento, a TV Câmara transmite a votação para a mesa diretora da Câmara para o BN 2015-2016. Já está eleito presidente, o vereador Shakespeare Carvalho. Nesse momento, a votação para o cargo de primeiro vice-presidente na mesa diretora são candidatos os vereadores Dilermando Dier e o vereador Robertinho da Padaria. Vereador Dier. Doutora Ângela. Como já informamos, os vereadores são chamados nominalmente por ordem alfabética, votam, a cédula tem os dois nomes dos candidatos à vaga de primeiro vice-presidente, depositam o seu voto na urna ao final. Dos 21 vereadores, os 21 votos são contados e já é anunciado. Então, o primeiro vice-presidente. Vereador Roniel. Doutora Ângela. Agora Roniel. Dulce Rita. Juliana. Juvenil. 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 Juliana. Juvenil. Juvenil. Mota. Jus. Juvenil. Juvenil. Macedo Bastos. Vereador Petite, que está com o atestado, então, o vereador Vadinho Covas. Renata Paiva. Robertinho da Padaria. Roberto Deleving. Rogério Ciborg. Shakespeare. Você acompanha o processo de votação para a composição da mesa diretora da Câmara, agora em votação à vaga de primeiro vice-presidente. Vota agora o presidente eleito para o BN 2015-16, o vereador Shakespeare Carvalho. Valdir Alvarenga. Wagner Balheiro. Walter Hayashi. Vamos chegando ao final da votação para o cargo de primeiro vice-presidente. O último a votar será o vereador Willis e, na sequência, a contagem dos votos e o anúncio do vereador eleito para o cargo de primeiro vice-presidente na mesa diretora da Câmara Municipal no BN 2015-2016. A atual mesa diretora ainda preside a casa até o próximo dia 31 de dezembro. Convoco o vereador Walter Hayashi, vereador Willis, vereadora Dulce Rita, que faça a contagem, sejam escrutinadores do cargo do primeiro vice-presidente. Então, você acompanha ali a abertura da urna pelo vereador Walter Hayashi, a contagem dos votos para o cargo. São candidatos os vereadores Dilermando Dier e Robertinho da Padaria. Um dos dois será eleito para o cargo de primeiro vice-presidente nos próximos dois anos. O presidente eleito foi o vereador Shakespeare Carvalho, foi a primeira votação e, logo depois, a contagem, o anúncio do cargo do primeiro vice-presidente, teremos a votação para o segundo vice-presidente, depois primeiro secretário e segundo secretário. Você acompanha pela TV Câmara de São José dos Campos as eleições da mesa diretora da Câmara para o BN 2015-2016. 13 votos para o vereador Dier e 8 votos para o vereador Robertinho. Vereador Dier. Está eleito para o cargo de primeiro vice-presidente o vereador Dilermando Dier. Questão de ordem. Obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de agradecer a toda essa manifestação de votação que obtivemos e dizer que essa primeira vice-presidente me sinto muito prestigiado em ter recebido esses três votos e afirmo que o trabalho nosso é um trabalho coletivo, é um trabalho conjunto, é o objetivo dessa casa enxergar sempre as melhores coisas para a nossa população e tenho certeza que daqui para frente estaremos unidos para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. é o objetivo, mas fico muito contente, muito satisfeito. Nós que já passamos por duas vezes na presidência desta casa, continuamos aqui mais uma vez como um operário e à disposição agora do jovem presidente para poder contribuir com essa mesa diretora BN 15-16. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada. Quero aqui também, antes de passar a palavra para o Robertinho, cumprimentar pelos votos. Queria cumprimentar o vereador Dier pela eleição e gostaria de convocá-lo para fazer parte aqui da mesa. É o nosso primeiro secretário e tem trabalhado essa gestão de dois anos aqui comigo. Obrigada. 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 Passaremos para a votação, a eleição do segundo vice-presidente. Solicito, vereador Calazans, que fique aqui porque nós vamos publicar... Já registrei. Ah, desculpe, Calazans. Com a palavra, o registro da candidatura. Senhora presidente, eu quero aqui colocar o meu nome para a segunda presidência, como candidato à segunda presidência. Vereador Rogério Ciborgue. Boa noite, presidente, boa noite a demais vereadores, público presente. Eu gostaria também de colocar meu nome para a segunda presidência, Bienio 2015-2016, à disposição de todos os colegas aqui. Muito obrigado. Valdir Alvarenga, por favor, que acompanhe aqui a presidência e o secretário-geral que vai publicar as cédulas. São três. Repete-se o processo. Os vereadores acompanham agora a rúbrica das cédulas para o cargo de segundo vice-presidente. São candidatos a esse cargo os vereadores Rogério Ciborgue e o professor Calazans Camargo. Após a rúbrica das cédulas, terá início novamente o processo de votação em chamada nominal em ordem alfabética de cada um dos 21 vereadores. Você acompanha com transmissão da TV Câmara de São José dos Campos. Dois. 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 E aí Está sendo feita a conferência das cédulas Na mesa diretora, os vereadores estão verificando as cédulas para a votação Nós teremos agora a votação para a segunda vez presidente Repetindo-se o processo de votação Quero aqui registrar que infelizmente houve E a mesa agora vai tomar a seguinte providência Todas as contagens terá um de cada chapa Infelizmente o registro dos votos do vereador Robertinho É 11 a 10 Foi equivocadamente Quero pedir desculpa a todos E já mudamos Eu e o secretário Já está retificado E estamos assumindo esse compromisso Com Com os companheiros da outra chapa Vereadora Renata A presidência Nós não podemos escrutinar Por isso que nós indicamos E agora tem um de cada chapa Naturalmente como explicou a presidente Iniciaremos Vamos convocar os vereadores Na votação para o primeiro presidente Houve uma falha na contagem de votos E fica eleito então o vereador Robertinho Iniciaremos o processo de votação 11 a 10 Amélia Naomi E o próximo Calazans Camargo Então a retificação Feita pela presidente O número de votos Houve um erro na contagem de votos O primeiro vice-presidente É o vereador Dilermando Dier Mas com 11 votos a 10 E não com 13 votos a 8 Como foi anunciado Então foi solicitada uma recontagem dos votos E com 11 votos Para o vereador Dilermando Dier Ele é eleito primeiro vice-presidente Agora a votação para segundo vice-presidente Já iniciada Os votos feitos de forma individual E nominalmente Doutora Ângela Doutor Roniel Neste momento os vereadores Estão depositando na urna O seu voto Doce Rita O cargo de segundo vice-presidente Segundo vice-presidente Na mesa diretora do BN 2015-2016 São candidatos Vereador Rogério Ciborgue E vereador professor Calazans Camargo Juliana Fraga Juvenil Silvério Juvenil Silvério Juvenil Silvério Luiz Mota Luiz Mota Macedo Bastos Que bom Que nós temos um delegado Acertamos aqui o processo Da eleição Corrigimos um erro Então o processo de eleição Para a Câmara Para a mesa diretora da Câmara Municipal no BN 2015-2016 Já foram Votados e eleitos Petite da farmácia Que está Para o cargo de presidente da Câmara Pelo vereador Vadinho Foi eleito o vereador Shakespeare Carvalho Primeiro vice-presidente O vereador Dilermando Dier E nesse momento a votação Para o cargo de segundo vice-presidente Renata Paiva Renata Paiva Robertinho da padaria Quero pedir desculpas Retificando A sua votação Aqui A presidência e o secretário Vereador Roberto Deleve Rogério Ciborg Regiador Chico Valdir Alvarenga Wagner Balieiro Wagner Balieiro Walter Hayashi O vereador Willis O vereador Willis O último a votar Nós teremos agora O anúncio dos vereadores Que farão a contagem dos votos O vereador Renata Paiva O vereador E na sequência o anúncio Então Do segundo vice-presidente E o vereador Mota Para ser escrutinador Desta votação Aproveitar aqui Para convidar A todos Inclusive os vereadores A sua assessoria Que no dia 16 Às 15 horas Aqui no auditório Mário Covas Nós vamos lançar O novo site Da Câmara Municipal Vamos estar aqui Explicando O novo sistema Do GED Que está funcionando As pessoas Já estão acessando E um programa Também da Câmara Sustentável Nós votamos No mês De outubro Um projeto Para que a Câmara Aqui tivesse Todo um processo De reciclagem Do lixo Economia da água E da luz Então esse programa Será lançado O projeto Já foi votado Por todos os vereadores O programa Será lançado Dia 16 Então eu convido A todos E a todas Para que participam O projeto Da Câmara Sustentável É meu Mas também Todos os vereadores Votaram Então é importante Que a gente tenha Um mundo melhor E é importante Que a gente cumpra Esse papel E a TV Câmara De São José dos Campos Transmite então A eleição Para a mesa diretora Da Câmara Municipal Para o BN 2015-2016 Vale registrar Que é a primeira vez Na história Da Câmara Municipal De São José dos Campos Que uma eleição É transmitida Ao vivo Anunciado então O segundo vice-presidente Vereador Rogério Ciborgue Recebe ali Os cumprimentos Recebe ali Os cumprimentos Dos colegas E o segundo vice-presidente Então O segundo vice-presidente Rogério Ciborgue Perdão Não vi Fará uso da palavra Bom Primeiramente Agradecer A todos os vereadores A confiança A confiança Dos 11 vereadores Que tem Confiando na gente É uma missão Como primeiro Vereador também novo Logo no primeiro mandato A gente assumir A segunda vice Então é uma experiência A gente vai aprender aqui Com os 21 vereadores Então Pode colocar que a gente Vai trabalhar muito aqui Por São José dos Campos Muito obrigado Agradecer o Calazans Também Um companheiro aí Um batalhador aí Obrigado Calazans Nós vamos passar agora Para o primeiro secretário Da mesa diretora Desta casa Para o bienio De 2015 E 2016 Solicito Ao vereador Willis Que está vindo aqui Para que acompanhe Com registro Boa noite a todos Gostaria de Disponibilizar o meu nome Para ocupar A posição de primeiro secretário Da mesa Obrigado Carlinhos Carlinhos Então o vereador O vereador A contagem A contagem dos votos Será anunciado Então o primeiro secretário Mais uma vez Reiteramos Que é a primeira vez Na história Desta casa Que uma eleição Para a mesa diretora É transmitida ao vivo Pela TV E também pela internet Através da TV Câmara É a Câmara de São José Mais participativa Mais perto da população Iniciaremos o processo De votação Então a primeira a votar É Amélia Sou eu Iniciado o processo De votação Para o cargo De primeiro secretário Você acompanhou O voto Da vereadora Amélia Naomi Vereador Calazans Camargo Carlinhos Tchaca Votação Do primeiro secretário Repetindo então Já estão eleitos Para o presidente Da Câmara Para o BN 2015 2016 Vereador Shakespeare Carvalho Primeiro vice-presidente Vereador Dilermando Dié Segundo vice-presidente Vereador Rogério Ciborg Neste momento A votação Para o primeiro secretário Tchaca Vereador Dié E a próxima Doutora Ângela Doutora Ângela Roniel Depois a Dulce Em seguida Juvenil Juliana Juvenil Mota Macedo Bastos Petite da farmácia Vadinho Covas Que está representando Renata Paiva Robertinho da padaria Roberto Deleving Ciborg Vereador Shakespeare Valdir Alvaro Wagner Balheiro Wagner Balheiro Hayashi Willis Willis Para escrutinar o secretário-geral, eu queria convidar o vereador Carlinhos Tchaca, Roberto Deleven, Mota Calazans. Encerrada a votação para o cargo de primeiro secretário, a presidente convocou os vereadores que farão a contagem dos votos e anunciarão. Em seguida, será anunciado, então, o primeiro secretário eleito. Concorrem ao cargo o vereador Willis e o vereador Carlinhos Tchaca. Obrigado. Obrigado. Você acompanha com transmissão da TV Câmara de São José dos Campos, a eleição para a mesa diretora no BN 2015-2016 da Câmara Municipal. Neste momento, a contagem dos votos para o cargo de primeiro secretário. Já está eleito para a presidência o vereador Shakespeare Carvalho, primeiro vice-presidente. Vereador... Dez Tchaca, onze Willis. Então, Willis será o primeiro secretário dessa casa. Primeiro vice-presidente, vereador Dilermando Dié. Segundo vice-presidente, vereador Rogério Ciborgue. E agora, o vereador Willis, então, eleito primeiro secretário. Agora, encerrando a votação para a mesa diretora, a eleição para o cargo de segundo secretário. Parabéns, o vereador Willis. Tem uma função importante nessa casa agora. Vereador Willis. Bom, eu queria agradecer a cada um, primeiramente, pela democracia. O direito do voto, a liberdade. A gente percebe que está sendo bem parelho essa eleição. Bom, pedir que todos orem por nós, não só por mim, para que possamos realmente ter luz e inspiração para fazer o que o nosso povo precisa. Obrigado. Obrigada. Passaremos para o processo de votação para a eleição do segundo secretário. Estou registrando a minha candidatura, até para que possa continuar o trabalho junto com todos os vereadores, de um processo que eu acumulei nesse período todo. Então, sou candidata à segunda secretária. Alguém mais? Então, vou passar, convidar aqui o vereador Shakespeare, o vereador Mota, para que confira aqui a rubrica do processo. Então, para o cargo de segundo secretário, a candidatura única da vereadora Amélia Naomi, mesmo assim, tem que ser feito o processo de votação na íntegra. Então, reinicia-se o processo, a rubrica das cédulas, na sequência, a votação individual e nominal dos vereadores em voto secreto para o cargo de segundo secretário. Então, recapitulando. Os eleitos, na votação até o momento, para a presidente da Câmara, o vereador Shakespeare Carvalho, primeiro vice-presidente, o vereador Dilermando Dier, segundo vice-presidente, o vereador Rogério Ciborgue, primeiro secretário, o vereador Willis. Para o segundo secretário, como há uma única candidata, naturalmente, a vereadora Amélia Naomi será a segunda secretária. O bastos, para assumir os trabalhos. Como é candidata ao cargo, a presidente deixa a mesa diretora e assume os trabalhos do vereador Macedo Bastos. Vale lembrar que a atual mesa diretora, presidida pela vereadora Amélia Naomi... O secretário Roniel, para que faça assinatura das cédulas no lugar do Dier. A atual mesa diretora administra a Câmara até o próximo dia 31 de dezembro. A nova composição da mesa diretora assume imediatamente no dia 1º de janeiro de 2015. Além do processo para a votação da mesa diretora, os vereadores vão formar as 15 comissões temáticas que são responsáveis por analisar o teor de todos os projetos e processos que estão, entram na Câmara Municipal, entram em tramitação na Câmara antes da entrada na pauta de votação. Então, as comissões temáticas que são formadas por três vereadores serão formadas na sequência. Senhoras e senhores vereadores, uma vez que estão rubricadas todas as células solicitadas aos vereadores, solicitamos aos vereadores que dirijam até a mesa para retirá-los e proceder à votação, depositando-os em seguida na urna. Primeiramente, nós convidamos para a votação a vereadora, a presidente Amélia Naome. Reinicia-se o processo, a primeira a votar, a vereadora Amélia Naome, por ordem alfabética, os vereadores fazem o voto individual e secreto, depositam na urna. E, ao final da votação para o cargo de segundo secretário, teremos, então, a mesa diretora. O professor Calazans Camargo, em seguida, o vereador Carlinhos Tchaca. Dentro do processo de transparência implantado pela atual mesa diretora presidida pela vereadora Amélia Naome, desde a implantação da TV Câmara de São José dos Campos, a transmissão, não só das sessões plenárias, como das audiências públicas e sessões solenes, reuniões das comissões temáticas e, pela primeira vez... A transmissão ao vivo da eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal de São José dos Campos, realizada pela equipe da TV Câmara. Além do canal da operadora de cabo local, também, pelo site da Câmara Municipal, ao vivo, pela internet. Convidamos a vereadora Juliana Fraga e o vereador Juvenil Silvério. O vereador Juvenil. O vereador Juvenil. O vereador Juvenil. O vereador Luiz Mota. Em seguida, o vereador Macedo Bastos. Logo após o processo de votação, a escolha da nomeação dos vereadores que farão parte das comissões temáticas. O vereador Vadinho Covas. Em seguida, a vereadora Renata Paiva. Os vereadores vão analisar os processos e os projetos constantes na pauta desta quinta-feira, da 73ª sessão ordinária. Então, ainda hoje, teremos votação de projetos. O voto de Vossa Excelência ficou fora da urna, vereador Vadinho. Vereador Robertinho da Vadaria e vereador Roberto do Eleve. Vereador Rogério Cibor. Em seguida, o vereador Shakespeare Carvalho. Vereador Valdir Alvarenga. Em seguida, o vereador Wagner Baleira. Vereador Valdir Alvarenga. Vereador Walter Hayashi. Em seguida, o último dos vereadores, o vereador Willis. Convidamos a ilustre vereador. A senhora Dulce Rita, para acompanhar a apuração pelo Vizek. E o vereador Vadinho Covas. Também convidamos o vereador Calaçans Camargo, professor. Encerrada a votação, os vereadores agora fazem a contagem dos votos. E deverá ser anunciado, então, o nome do segundo secretário. O que fica definida, os membros da mesa diretora para o BN 2015-2016, na Câmara Municipal de São José dos Campos. O que fica definida, os vereadores agora fazem a contagem dos votos. O que fica definida, os membros da mesa diretora para o BN 2015-2016, na Câmara Municipal de São José dos Campos. O que fica definida, os membros da mesa diretora para o BN 2015-2016, na Câmara Municipal de São José dos Campos. O que fica definida, os membros da mesa diretora para o BN 2015-2016, na Câmara Municipal de São José dos Campos. A vereadora obteve 16 votos válidos e 5 votos em branco. Esse é o resultado final. Então, a vereadora Amélia está eleita como segundo secretário. Então, aí, anunciado o resultado. A vereadora atual presidente, a vereadora Amélia Naomi, é, então, a eleita para o cargo de segundo secretário. A inúcia, vereadora, vai fazer uso da palavra antes de assumir a presidência. Para o BN 2015-2016. Quero aqui agradecer todos os votos. Não só os votos, mas esse processo todo, é um processo da eleição, é um processo difícil, mas extremamente democrático, porque todos nós votamos em nós mesmos. O resultado do voto é o resultado do trabalho, do processo e tudo mais. Então, quero agradecer a todos e a todos os vereadores. Mas quero também, como é o meu último depoimento como presidente, presidenta, dizer para vocês que quero agradecer aos funcionários dessa casa, que nesse processo todo de dois anos, junto com a mesa diretora, foram fundamentais. Aproveitar esse ensejo que vou estar na mesa, dizer para vocês todos, da equipe dessa casa, que estarei à disposição para estar discutindo, encaminhando todos os processos internos aqui no nosso dia a dia. E quero mandar, em especial, um beijo ao meu amigo Dudu, do coração. Minha eleição na mesa, vou estar lá brigando por você. Obrigada. Após as palavras da presidente, já eleita segunda secretária para o Bienio 2015-16, nós convidamos a mesma para ocupar esta presidência. Nós vamos retificar essa última colocação. Então, existe uma solicitação para a suspensão dos trabalhos, para que a pauta seja dirigida de conformidade com o regimento interno. Voltamos ao vivo ao plenário Mário Chouz para conversar com o presidente eleito para o Bienio 2015-2016 da Câmara Municipal de São José dos Campos. Parabéns, vereador Shakespeare Carvalho, votação expressiva e a eleição, naturalmente, e claro, o nosso telespectador, que acompanhou toda a transmissão pela primeira vez, uma eleição para a mesa diretora da Câmara foi transmitida pela televisão e também para um vereador de primeiro mandato sendo eleito presidente. Então, uma série de coincidências, espero que sejam de muito boa sorte. Queria que o vereador já falasse para o nosso telespectador como será esse desafio dos próximos dois anos. Primeiro, feliz, alegre e contente para a gente ter essa votação, dos colegas e companheiros que foram fiéis e contribuíram com a nossa eleição. Agradecer também aos 21 vereadores que participaram desse processo democrático, que isso é importante. E feliz em saber que eu sou o primeiro presidente pela TV Câmara, transmitido pela TV Câmara. Acho que isso é um órgão importante, uma conquista da Câmara Municipal, através da presidente Amélia Naomi, que fez esse trabalho belíssimo, que possa que a gente possa dialogar um pouco mais de perto com a população. Acho que isso deu um pouco mais de dinamismo. E os nossos colegas têm tido esse trabalho agora de assumir no BN de 2015 e 2016. É um desafio. Primeira vez que é transmitido pela TV Câmara, primeira vez que o vereador de primeiro mandato é eleito a presidente da Câmara. Sou um dos presidentes mais novos da Câmara, sou o caçulinho ainda da Câmara. Mas para a gente aceitou esse desafio. A gente vai levar com muita responsabilidade, sabendo do peso de sentar naquela cadeira, mas muito contente, porque sabemos que podemos ter a contribuição dos 21 vereadores. E com relação ao processo democrático, o processo eleitoral como um todo, o debate com os colegas vereadores, inclusive isso foi citado nos discursos de todos, a importância de agora a união pelo bem da cidade. Vai ser essa a meta dessa mesa diretora eleita hoje? Desde o início a meta nossa foi essa. A meta era que a gente sabia que teria esse pequeno debate, embate interno, mas ao final juntaríamos todas as nossas forças para transformar e para ajudar a cidade de São José do Campo. Esse é o nosso principal objetivo. Eu acho que o embate que teve e a disputa foi uma disputa natural, uma disputa leal com os demais colegas. O vereador Luiz Mota, um companheiro, que sempre ajudou a gente na Câmara Municipal, e agora vamos continuar contando com a ajuda de todos eles. A expectativa do vereador agora na presidência da Câmara, com os desafios que vêm pela frente, uma série de desafios que a Câmara tem e que o presidente terá que enfrentar. Qual a sua expectativa com essa mesa diretora e também com o apoio dos vereadores para enfrentar esses desafios todos? Acho que a mesa diretora não podia ter companheiros melhores para estar comigo. A nossa chapa conseguiu encabeçar todos os membros da mesa diretora e com isso pessoas experientes, que já foram ex-presidentes, que podem contribuir muito com as nossas atividades aqui e com as nossas decisões. Eu acho que agora é baixar um pouquinho a adrenalina, esperar dia 1º de janeiro e com isso a gente tomar as decisões necessárias que precisam ser tomadas e com isso, com muita cautela, muita calma, nós damos continuidade ao trabalho da Câmara Municipal. Para finalizar, a Câmara tem se pautado nos últimos anos pela transparência, pela participação popular, por estar com as portas abertas para a população e vai continuar dessa maneira? Quer dizer, essa mesa diretora pensa da mesma maneira, aumentar o máximo possível essa ligação com a população josense? Claro, acho que a questão da transparência é uma questão de princípio. Acho que todo mundo que tem um princípio e tem a formação e tem o privilégio de ter uma boa formação tem já essa meta de vida. E acho que agora o trabalho nosso é aprimorado, precisa ser aprimorado e o que necessitar de implementação ou de mudança será feito também. Muito obrigado, vereador. Mais uma vez, parabéns. Conversamos então com o vereador Shakespeare Carvalho, presidente eleito para o BNU 2015-2016 da Câmara Municipal. E já está aqui ao nosso lado o vereador Luiz Mota, que perdeu a eleição, mas que naturalmente comemorou a questão da democracia, o pleito, a disputa eleitoral que foi justa e foi transparente. E eu dizia para o vereador que pela primeira vez uma eleição da Câmara Municipal, na história da Câmara Municipal de São José dos Campos, foi transmitida pela TV Câmara, uma conquista também da transparência para a nossa população. Boa noite, Mota. Queria que você falasse para o nosso telespectador sobre o processo da eleição aqui na Câmara. Boa noite. Realmente foi uma alegria poder participar, estou no meu terceiro mandato. Foi uma coisa assim, primeiro mostrou realmente que as ideias podem ser diferentes e elas seguem no mesmo rumo. É para a melhoria da população, é para a melhoria do funcionamento desta casa, é para organizar esta casa. Eu acho que eu contribuí com o processo junto com meus companheiros. A diferença foi um voto, mas não importa. O Shakespeare é o vencedor, ele é o nosso novo presidente, nós temos que apoiá-lo nas suas decisões, ajudá-lo nas suas decisões. E a democracia é assim, um ganha, o outro perde, quem perde bate palma, está certo? E ajuda quem ganhou a trabalhar. Eu acho que nós temos que fazer isso. Nesses dez anos que eu estou como vereador, nós nunca tivemos uma disputa tão justa, tão apertada, que inclusive de dentro da base de apoio ao prefeito saiu dois candidatos e dois candidatos que se fortaleceram durante a disputa. Eu acho que o mérito é dos vereadores que souberam se agrotinar, foram dois blocos, na verdade, mas agora não existe mais dois blocos, agora existe uma bancada de vereadores que tem que trabalhar em prol da cidade. Eu acho que dessa forma nós só temos a crescer o legislativo, trabalhar de uma forma transparente, de uma forma limpa, honesta para a população. E a população tem que cobrar, tem que estar acompanhando o trabalho do seu vereador, tem que estar ali vigiando mesmo, porque o trabalho tem que dar retorno para a população. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Agora, a expectativa para os próximos dois anos de mandato é de muito mais trabalho, muito mais proximidade com a população, Mota, você que sempre defende essa questão do vereador estar mais próximo da população, de trazer os anseios da população para dentro do plenário? Olha, eu tinha dentro da minha plataforma a ideia de fazer uma câmara itinerante. Eu vou levar essa ideia ao presidente eleito, quem sabe ele aprimore essa lei, essa ideia, né? E aí pode até fazer com que ela se torne até melhor e faça esse debate com a população. Porque, afinal de contas, isso aqui não é a casa do povo. Nós temos que ir até o povo também. Então, se essa sessão vai até o povo, escuta, você não precisa fazer uma sessão de aprovar projetos lá, você não precisa fazer uma sessão de aprovar recrimento. Você pode fazer uma sessão de aproximação, de ouvir ideia, de trazer sugestões, colocar assessoria jurídica da casa para ensinar, fazer uma escola legislativa itinerante, levar para os bairros, fazer com que o povo respeite hoje o legislador. Hoje, qualquer coisa que acontece, ah, esses vereadores não fazem nada. E quem acompanha sabe que a gente trabalha muito. Então, isso você vai, quem sabe, mudando isso daí, trazendo o povo para dentro, o povo participando, o povo cobrando, o povo trazendo ideias. Nós vamos ter uma política muito mais séria, muito mais honesta, muito mais transparente. Muito obrigado, vereador. Parabéns, mais uma vez. Boa sorte. Nós conversamos aqui com o vereador Luiz Mota. E daqui a pouquinho nós vamos voltar, naturalmente nós vamos tentar falar com a atual presidenta da casa, a vereadora Amélia Naomi, para fazer um balanço do seu mandato, desse processo eleitoral que aconteceu na noite desta quinta-feira. Teremos ainda a nomeação das comissões, dos membros das comissões temáticas da Câmara. São 15 comissões temáticas. E logo após, está prevista a votação dos projetos constantes na pauta dessa que é a 73ª sessão ordinária. É a Câmara de São José, mais participativa, mais perto da população. Voltamos ao vivo ao plenário. Mário Chousa, aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos e com a atual presidenta da Câmara Municipal, a vereadora Amélia Naomi, que é presidenta da dia 31 de dezembro. Amélia que foi a incentivadora e que implantou a TV Câmara na cidade e agora preside a primeira eleição da mesa diretora transmitida pela TV Câmara. Mais um grande desafio, mais uma demonstração da transparência da Câmara. Amélia, boa noite. Obrigado. Olha, é uma grande vitória. Estou muito feliz. Sei que tem várias pessoas acompanhando a sessão de hoje. É uma sessão importante. É uma sessão que define muito o rumo da Câmara Municipal por esses dois anos. Estou na mesa diretora, então vou continuar defendendo todo esse processo que nós construímos juntos aqui com todos os vereadores, que é a questão da TV, mas estamos e vamos continuar na batalha pela TV aberta. Então acho que é um processo importante que vai ter continuidade, porque dois membros dessa mesa diretora já trabalharam na nossa gestão, então acho que são perspectivas positivas que a gente tem a continuar. A bandeira da transparência da Câmara continuar sendo democrática, participativa, trazendo a população para dentro da Câmara, eu já conversei até com o presidente eleito, cheguei a explicar o vale, disse que mantém essas bandeiras e esse foi um tema muito recorrente nos seus últimos dois anos de gestão, Amélia. Você queria fazer um rápido balanço disso? Olha, nós fizemos várias audiências públicas, audiências do orçamento, nós abrimos a Câmara por diversos motivos, com várias agendas. Hoje a população pode acompanhar o projeto de cada vereador pelo GED, um sistema que a gente implantou, levamos dois anos para abrir para a população, porque a gente passou por vários testes, passamos por uma série de mudanças internas para implantar de fato esse canal importante que é a democratização das informações. Nós estamos, inclusive, mudando o site, vamos lançar agora, dia 16, um novo site da Câmara Municipal, vamos explicar como funciona o GED e vamos também lançar um projeto que eu trabalhei com os ambientalistas, o processo interno da casa de reutilização dos papéis, do material reciclável, economizar água, economizar luz. Então, nós vamos implantar esse sistema e o próximo ano terá continuidade, que é um processo de educação, porque é uma mudança cultural, então a Câmara também está lançando, no dia 16, essas três pautas, que são pautas recorrentes. Amélia, para a gente finalizar, o processo eleitoral em si na Câmara Municipal foi importante, foi mais uma vez transparente, com a transmissão da TV Câmara ainda mais, mas eu queria que você fizesse a análise disso e uma perspectiva para o próximo bienio, já que também, já disse, estará na mesa diretora ainda como segundo secretária. Olha, nós ainda agora vamos ter a eleição das comissões, também será um debate, tem aí duas posições, mas isso faz parte da democracia, as diferenças, os encaminhamentos. Mas eu tenho certeza que a gente, depois das disputas, temos que recompor todo o trabalho, pensando na cidade, pensando no processo que a gente tem para frente, que é bastante importante, a cidade tem aí várias pautas importantes, nós estamos aí implantando nas escolas municipais, a escola interativa, e acho que a Câmara Municipal tem contribuído para esses avanços. Espero que a gente continue com esses objetivos, mas aí, no início do ano, a gente vai estar avaliando passo a passo dessa nova realidade. Muito obrigado, presidenta, mais uma vez, parabéns. E nós conversamos então com a vereadora Amélia Naome, presidenta da Câmara Municipal de São José dos Campos, que conduziu todo o processo da eleição, transmitido pela primeira vez pela televisão, através da TV Câmara. Nós faremos um rápido intervalo, voltamos a qualquer momento, como já disse a presidente, ainda há a questão das comissões temáticas, e ainda a votação dos projetos, constantes na pauta desta quinta-feira. É a Câmara de São José, mais participativa, mais perto da população. Reaberta a presente sessão. Queremos registrar aqui o encerramento do processo da votação da eleição da mesa diretora do Bienio 2015-2016. Ela será composta pelo presidente Shakespeare Carvalho, primeiro vice-presidente, Dier, Segundo vice-presidente, Ciborgue, primeiro secretário, vereador Willis, segundo secretária, vereadora Amélia Naome. Agora... Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Senhora Presidente, devido à ordem da hora, solicito prorrogação da sessão. Prorrogação por uma hora e meia. Em votação, requerimento feito pelo vereador Juvenil Silvério, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora presidenta. Aprovado por unanimidade, a prorrogação. Passaremos agora para o processo da votação das comissões. Essa mesa recebeu aqui uma única chapa, e então nós vamos proceder à votação. Passo aqui ao vereador Tchaca, secretário-geral, que faça a leitura dos componentes dos membros das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Presidente Valdir, suplente Roniel. Revisor Roberto Elevin, suplente Ciborgue. Relator doutora Ângela, suplente Juliana Fraga. Comissão de Saúde. Presidente Roniel, suplente Valdir. Revisor Ângela, suplente Willis. Relator Dulce, suplente Ciborgue. E o suplente do presidente, o Valdir. Comissão de Educação e Promoção Social. Presidente Juliana, suplente Wagner. Revisor Roberto Elevin, suplente Roniel. Relator Juvenil, suplente Dulce. Comissão de Direitos Humanos, Segurança e Cidadania. Presidente Amélia, suplente Tchaca. Revisor Willis, suplente Ciborgue. Relator Baço, suplente Renata. Comissão de Transportes e Serviços Públicos. Presidente Die, suplente Willis. Revisor Roberto Elevin, suplente Juvenil. Relator Petite, suplente Ciborgue. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Presidente Tchaca, suplente Bastos. Revisor Roniel, suplente Dulce. Relator Wagner, suplente Mota. Comissão de Meio Ambiente, presidente Dulce. Suplente Willis. Revisor Die, suplente Juliana. Relator Ciborgue, suplente Renata. Comissão de Cultura e Esportes. Presidente Ciborgue, suplente Willis. Revisor Die, suplente Robertinho. Relator Waldir, suplente Walter. Comissão de Planejamento Urbano, Habitação e Obras. Presidente Waldir, suplente Dulce. Revisor Roniel, suplente Die. Relator Walter, suplente Juvenil. Comissão de Política Rural e Abastecimento. Presidente Renata, suplente Die. Revisor Calazan, suplente Willis. Relator Tchaca, suplente Petite. Comissão de Servidores Públicos. Presidente Dulce, suplente Roniel. Revisor Willis, suplente Juliana. Relator Ciborgue, suplente Angela. Doutor Angela. Comissão dos Idosos e Pessoas com Deficiência. Presidente Willis, suplente Waldir. Revisor Dulce, suplente Walter. Relator Bastos, suplente Renata. Comissão de Ética. Presidente Roberto Leven, suplente Willis. Revisor Wagner, suplente Tchaca. Relator Roniel, suplente Petite. Relator Juvenil, suplente Dulce. Relator Waldir, suplente Wagner. Comissão de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico. Presidente Robertinho, suplente Calazans. Revisor Mota, suplente Bastos. Relator Wagner, suplente Juliana. Comissão de Legislação Participativa. Presidente Petite, suplente Juvenil. Revisor Mota, suplente Bastos. Revisor Mota, suplente Bastos. Relator Robertinho, suplente Renata. Revisor Mota, suplente Renata. Duas correções. Na Comissão de Política Rural e Abastecimento, o relator Robertinho da Padaria. E na Comissão de Ética, como suplente do relator, Renata Paiva. São esses os membros. Passaremos ao processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. 9 votos contrários, Sra. Presidenta. está aprovada com 9 votos contrários. Essa presidência não vota nessas questões da comissão, só no caso de empate. Questão de ordem, vereador Shakespeare. Sra. Presidente, gostaria de solicitar para a inclusão para a leitura o processo 13.134.2014, 13.135.2014, 13.136.2014, e 13.146.2014. Em votação, vereadores favoráveis, permaneça como estão. Ele vai ler aqui. e 13.134.2014, e 13.136.2014, Questão de ordem, vereador Shakespeare. Senhora Presidente, incluí também para leitura e votação 13.149.2014 também. Para ratificar, para leitura e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora Presidenta. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Shakespeare. Senhora Presidente, só gostaria de, nobres colegas, agradecer de coração também ao prefeito Carlinhos Almeida, ao secretário de governo, secretário de assuntos estratégicos e hoje, não, hoje secretário de assuntos estratégicos, à época secretário de governo, Paulo Rogério, que à época me convidou juntamente com o prefeito para ser líder do governo aqui nessa Câmara, a qual tive a vasta experiência de trabalhar junto com os 21, com os demais 20 colegas aqui na Câmara Municipal. Aprendi muito com cada colega, com cada debate, com cada embate, e com isso agora acho que fim de um ciclo, e queria agradecer aqui de coração a oportunidade que foi me dada pelo prefeito Carlinhos Almeida, pelo secretário Paulo Rogério, que acreditou em mim, ainda esse menino lá da periferia, das calças curtas, como diz o vereador Valdir Amarenga, e acreditaram no nosso trabalho. Agradecer ao vereador e ex-secretário Vagre Balheiro, que passou pela secretaria de governo também, tinha a oportunidade de trabalhar. Agradecer ao secretário Marco Aurélio também, que foi o nosso primeiro secretário, e volta à secretaria de governo também, por acreditar no nosso trabalho, e com isso nós damos continuidade no nosso trabalho, e agradecer à vereadora Amélia pela paciência e pelo aprendizado que nós tivemos aqui nesse trabalho de liderança. A cada um dos vereadores, muito obrigado. E com isso acho que fim do ciclo de liderança, botamos aí não um ponto final, uma vírgula, e com isso acho que fica aí as próximas decisões aí de liderança, juntamente com o prefeito Carlinhos Almeida e essa casa de leis. Muito obrigado. Passaremos agora para o processo de leitura dos projetos que foram incluídos na pauta. Processo 13.13.4, barra 2014, projeto de lei 356, barra 2014, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação, a celebrar convênio com a Associação Missionários da Santíssima Trindade, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil, professor Paulo César Santos Mortari, no Campo dos Alemães e da Outras Providências. Comissão em Justiça, Educação e Economia. Returgente, prazo de emenda 5 de 2 de 2015. Processo 13.13.5, barra 2014, projeto de lei 357, barra 2014, autoria do Poder Executivo. Altera a lei 9.064, de 11 de dezembro de 2013, que cria o serviço ambulatorial especializado no tratamento da dependência química em mulheres e adolescentes. Sama, vinculada à Secretaria de Promoção da Cidadania. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora, feminina e masculino e da Outras Providências. Comissão em Justiça, Saúde e Economia. Returgente, prazo de emenda 5 de 2 de 2015. Processo 13.13.6, barra 2014, moção 187, barra 2014, autoria da doutora Ângela. Manifesta veemente repúdio à declaração do deputado Jair Bolsonaro, feita na tribuna da Câmara dos Deputados na última terça-feira, 9, que através de ataques machistas contra a deputada federal e ex-ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, da Presidência da República, Maria do Rosário. Processo 13.14.6, barra 2014, projeto de decreto legislativo 30, barra 2014, autoria comissões de Justiça e Economia. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, referente ao exercício de 2011, rito ordinário. Processo 13.14.9, barra 2014, projeto de lei 358, barra 2014, autoria do Poder Executivo, autoriza a celebrar convênio por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social com o Centro de Assistência Social Evangelico Palavra da Fé e da Outras Providências. Comissões de Justiça, Direitos Humanos e Planejamento. Comissões de Justiça e Economia e Direitos Humanos. Prazo de emenda 5 de 2 de 2015. Projetos novos a serem lidos, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo 12.857, barra 2014, projeto de lei 352, barra 2014, autoria, vereador Macedo Basto, institui o dia em memória das vítimas do trânsito, a ser comemorado no dia 16 de novembro no município de São José dos Campos e da Outras Providências. Comissão de Justiça, Retordinário, prazo de emenda 12 de 2 de 2015. Processo 12.867, barra 2014, projeto de lei 353, barra 2014, autoria, vereador Rogério Ciborgue. Declara de utilidade pública o espaço eco, aventura, socioeconômico, esporte, cultura e cidadania. Comissão de Justiça, Retordinário, prazo de emendas 12 de 2 de 2015. Processo 13.077, barra 2014, projeto de lei 354, barra 2014, autoria, vereador Dilermando de Ié. Fica denominado Área Verde, localizado na Avenida Ouro Fino, próximo ao número 1674, no bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos, e Área Verde, Maria Conceição de Carvalho de Cerqueira. Comissão de Justiça, Retordinário, prazo de emenda 12 de 2 de 2015. Processo 13.078, barra 2014, projeto de lei 355, barra 2014, autoria, vereador Dilermando de Ié. Fica denominado Área Verde, localizado na esquina da Avenida Antônio Pádua Santos, com a rua Alberto Pinto Ferreira, no bairro Alto do Bosque, em São José dos Campos, de Área Verde, Jaime Priante. Comissão de Justiça, Retordinário, prazo de emendas 12 de 2 de 2015. Processo 13.12.9, barra 2014, projeto de resolução nº 5, barra 2014, autoria, mesa diretora, dispõe sobre a instituição do sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal de São José dos Campos. Comissão de Justiça e Economia, Retordinário, prazo de emendas 12 de 2 de 2015. Vamos iniciar o processo de votação dos processos que estão na pauta. O primeiro processo é 12.282, de 2014, projeto de lei complementar, 38 de 2014, autoria, poder executivo. Institui no município a contribuição para custeio no serviço de iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e das outras providências. Esse processo tem 16 emendas. O primeiro vereador inscrito, o vereador Juvenil Silvério, tem 15 minutos por partido para falar no projeto. Muito obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de solicitar apoio da técnica, por favor, vereador, vereadores e vereadoras, esse projeto de grande importância, uma vez que o prefeito municipal está querendo criar no município uma taxa para a população. Já não bastasse o preço que o governo federal, da presidente Dilma, aumentar em 25% o valor da conta de energia elétrica da população. Agora, também, na região centro-sul, mais 14%. E vem o governo das cidades e das campos criar mais uma taxa, mais um ônus, mais um problema para a população. E para contribuir no processo, eu queria mostrar para vocês um vídeo. Por favor. Por favor, o vídeo. Pode rodar. Queria aqui deixar claro que, além da questão da devolução dessa taxa, que é importante que a população participe e faça o seu pedido de devolução, porque nós estamos aqui na iminência de votar, a qualquer momento, a questão do reajuste da planta genérica de valores, que pode aumentar o IPTU bastante. Então, essa questão da taxa de limpeza pode até minimizar essa situação. É importante que também a municipalidade, principalmente o Poder Executivo, participe dessa campanha, incentivando as pessoas a solicitarem esse pedido da devolução da taxa de limpeza. Eu quero parabenizar o vereador Wagner Balheiro, nessa ocasião. Nessa ocasião, o vereador Wagner esteve nesse plenário, defendendo que a Prefeitura fizesse uma ampla divulgação para que as pessoas recebessem de volta a taxa cobrada de forma irregular pela Prefeitura. Então, parabéns, vereador Wagner Balheiro, por essa atitude. Sem dúvida, aquelas pessoas que foram até a Prefeitura, conseguiram de volta os seus recursos. E eu peço, encarecidamente, que V. Exª, agora, num ato de coerência com a nossa população, defendendo o nosso povo, e todos os vereadores também aqui presentes, que votem contrários a essa taxa, a esse absurdo, porque é mais ônus no bolso do nosso povo. E aqui, uma notícia de uma rádio, de um site de uma rádio, Super Rádio, onde também o nobre vereador Balheiro, eu não me lembro se nessa época ele era secretário ainda, ou já era vereador, mas ele afirma que não deve haver criação de taxa de limpezação pública em seus campos. Então, por que eu quis trazer essas duas imagens aqui para os senhores nessa análise simples do projeto? É para demonstrar que existe uma coerência, também, do governo do PT, no que diz respeito ao nobre vereador, colega de plenário, Wagner Balheiro, tanto no vídeo demonstrado, e agora nessa matéria desse site, aonde ele é contrário à aplicação dessa taxa no nosso município. Reafirmo aqui os meus parabéns ao nobre colega. Informo aos senhores que nós fizemos várias emendas também junto ao projeto. Para você ter ideia, vereador Roniel, o governo do PT no município cometeu o seguinte absurdo, trouxe para cá, preliminarmente, uma emenda taxando, numa tabela, taxando várias faixas de contribuições. E, numa emenda desse governo, inclusive uma indústria chamada indústria classificação A2. Essa indústria, indústrias como GM, Embraer, do porte aí, de Johnson & Johnson, são indústrias que contribuem muito com o município, o vereador Vadinho Covas, que é Embraer na veia. Essa indústria trazia, então, uma alíquota, um valor de mil reais por mês de contribuição para essa taxa. O governo do PT cometeu o absurdo, o vereador da bancada do governo pediu que fosse revisado esse processo e, num absurdo, eles elevaram essa taxa dessa indústria para cinco mil reais. Não só, não ouviram o clamor dos colegas, mas elevaram para cinco mil reais essa taxa. E ontem, e hoje também, eu ouvi pelos corredores, e o GEDESP, um grupo respeitado aqui da nossa cidade, que reúne vários empresários de vários segmentos do nosso município, esteve com a prefeitura, em reunião com os técnicos, e foi dito a eles, lá na reunião, de que, nessa questão em particular, voltaria para 500 reais essa taxa. A surpresa do GEDESP, a surpresa é que, quando chegou aqui, não tem essa emenda. Continuou tudo do jeito que estava. Então, esse governo mente para as pessoas. O que eles tratam na mesa não cumpre. E é isso que está deixando a população do Estado dos Campos arrepiada. E, muitas vezes, aqueles que optaram o voto democraticamente nesta bandeira política, hoje estão com raiva, estão se sentindo traídas, estão se sentindo prejudicadas por essa administração. Então, eu quero aqui reafirmar aos nobres colegas, parabenizar o vereador Wagner Balheiro pela atitude tomada à época, parabenizar o Wagner Balheiro pela atitude tomada nessa mídia a qual aparecia aqui, e dizer a todos os senhores que eu não sei qual será o resultado dessa eleição, desse projeto. O PSDB orienta voto contrário a essa matéria. O PSDB não quer a criação de taxas no município. Votaremos contrário. E, caso essa matéria ela prospere no plenário, entraremos amanhã na Justiça. Já temos aqui a peça pronta para entrar na Justiça, porque entendemos, vereador Dier, que esta matéria, por ser codificada, tratar de matéria tributária no município, e, segundo a lei orgânico do município, segundo o regimento interno desta casa, e aqui eu quero agradecer aos colegas juristas que nos auxiliam, segundo essas pessoas, esse material é de conteúdo tributário, portanto, foi lido aqui no dia 27 de novembro, com o rito urgente, com uma semana de paz regimental, enquanto deveria ser de 15 dias. O rito está errado a forma que foi apresentada o projeto. Por isso, conforme for o resultado da votação, entraremos amanhã na Justiça contra esse projeto, primeiro pelo absurdo de criar mais uma taxa no bolso do nosso contribuinte. Absurdo. Rogo aos colegas, peço aí aos nobres representantes da voz rouca da periferia que vote contrário a essa matéria, porque primeiro o absurdo de cobrar, e o segundo o absurdo que o rito está incorreto, portanto, essa Câmara não poderá jamais votar a matéria desta maneira, de forma incorreta. Muito obrigado, senhores. Vereador Wagner Balheiro, pelo período de 15 minutos. Senhores vereadores, senhora presidente, público aqui presente, primeiramente, é importante colocar uns esclarecimentos, mas primeiro também vou agradecer ao nobre vereador que me antecedeu para dar a oportunidade de eu relembrar uma importante conquista da população no meu mandato desde 2005, o trabalho que a gente fez também junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores, que foi a devolução de uma taxa, sim. Mas é importante ele lembrar que a taxa que foi devolvida a toda a população foi a taxa de limpeza, uma taxa de varrição, conhecida como taxa de varrição, que era cobrada no IPTU, que foi considerada ilegal pela justiça, ilegal pela justiça, então a justiça, tivemos que entrar na justiça, foi considerada ilegal. A prefeitura, na época, não fez nenhum serviço de divulgação desse direito da população. Um trabalho do nosso mandato, nós descobrimos esse processo judicial. Informamos a prefeitura, na época, a prefeitura do PSDB, que tentou esconder, esconder esse direito da população. Nós divulgamos para a população um trabalho com a bancada do Partido dos Trabalhadores. Os munícipes que entraram com pedido de devolução da taxa de limpeza, todos tiveram o desconto do IPTU durante cinco anos do valor que foi cobrado ilegalmente e depois quem não teve todo o recurso devolvido como forma de desconto do IPTU ainda teve uma devolução em dinheiro. Na época, e isso foi uma grande conquista para a população, um trabalho que nosso mandato e os mandatos dos vereadores do IPT fizeram de 2005 a 2008, nós alertamos várias vezes que a prefeitura deveria devolver isso para todos, para todos, até porque o IPTU, todos que pagaram o IPTU e que tiveram a taxa de varrição por ter sido considerada uma lei inconstitucional e que não deveria ser cobrada da população, todos que pagaram deveriam devolver, mas a prefeitura criou as dificuldades, fez com que cada um, cada morador tivesse que entrar com um processo administrativo para receber esse recurso. nós fizemos uma campanha, fizemos trabalho de conversar casa a casa, tivemos mais de 20 mil pessoas que entraram com pedido de devolução da taxa de limpeza e tiveram desconto durante os quatro anos dos exercícios seguintes do IPTU e depois ainda vários tiveram a devolução em dinheiro, em espécie, no caso de alguns que tinham uma devolução muito grande. Em alguns casos a taxa de limpeza era maior que o próprio IPTU, principalmente os terrenos de esquina porque ele era cobrado por metragem de testado, o terreno de esquina como eu teria, tinha o dobro, ele acabava pagando a mais. Mas foi uma alegria muito grande para mim, doutora Ângela, participar desse movimento. Se tem uma coisa que me ajudou a ter orgulho do mandato de vereador foi quando a gente teve a possibilidade de utilizar este mandato para trabalhar a devolução desse dinheiro para a população. Ter a população de volta esse recurso que era um recurso que foi considerado ilegal pela justiça que estava sendo cobrado pela prefeitura, o trabalho de mandato valeu a pena fazer essa luta junto com os colegas do PT na época pela devolução da taxa de limpeza. Deixar claro, a prefeitura ela teve que cumprir uma determinação judicial e simplesmente fez de tudo para esconder esse direito da população. Se não fosse o trabalho que a gente fez de alertar a população, de mostrar que valia a pena entrar com esse processo administrativo, muitos não teriam o direito de ter a devolução dessa taxa de limpeza. Taxa de limpeza, que é uma taxa que foi considerada inconstitucional e que até hoje ela inclusive não é mais cobrada porque ela foi considerada inconstitucional. Então, foi bom ter colocado lembrar um pouquinho desse fato que esse foi um trabalho que eu passei praticamente de 2005 até quase 2010, 2011, debatendo com a população, batendo casa a casa, falando para o munícipe entra lá que você tem direito se você entrar com o processo administrativo ou olha o seu IPTU se na época cobrava taxa de limpeza, pode entrar, pode entrar que você tem direito de receber e se você tiver alguma dificuldade que o nosso mandato estava ajudando nesse processo, Calasans, porque era um direito da população e nós tivemos muitas famílias que quando receberam esse recurso puderam resolver vários problemas financeiros que existiam na época. Então, quem quiser consultar até o meu site lá, o WagnerBalheiro.com.br, ver notícias do ano passado, vai ver que o que a gente estava falando ali era de taxa de limpeza. E é importante que na época fizeram fizeram um corte da gravação, mas se eu pegasse a gravação inteira ia ver que todo o trabalho era da taxa de limpeza, todos os debates que a gente fazia aqui eram sobre a devolução da taxa de limpeza pública, um direito da população e que foi uma conquista, uma conquista que eu tive a honra e a alegria de participar e começar desde o início fazendo. eu vou tomar liberdade se o Manfra puder colocar até a mesma a mesma o mesmo a mesma matéria de reportagem ali se tiver aí Manfra do que foi mostrado pelo nobre colega não a do vídeo a matéria que está falando que eu sou contra a taxa de limpeza porque se a gente for olhar o texto e se for olhar a data ela está meio apagadinha ali debaixo de notícias mas é 15 de novembro de 2014 é desse ano e é desse ano e quando a gente for olhar o texto se a gente for olhar o texto o texto diz o seguinte todo o processo de criação de taxa de iluminação pública ele está ocorrendo ele está ocorrendo devido a várias atitudes do governo federal que começaram lá atrás lá no governo do PSDB lá no momento que começou a privatização do serviço público de energia elétrica porque quando a gente tinha as empresas estatais aqui ainda no caso aqui a Eletropaulo a Eletropaulo Ronell lá atrás a Eletropaulo no processo de privatização da Eletropaulo quando houve a privatização e no caso ganhou o grupo EDP que é um grupo de Portugal aliás uma estatal de Portugal na época nós tínhamos uma estatal foi privatizada e quem ganhou foi uma estatal de fora estatal portuguesa que comprou o trecho da Eletropaulo no caso do Vale do Paraíba e Baixada Santista naquele contrato já se colocava que a parte de iluminação pública lá em 98 99 a parte de iluminação pública não seria de responsabilidade das distribuidoras o processo de privatização já se falava que a parte de iluminação pública não seria de responsabilidade da concessionária aguardando regulamentação da ANEL para ver o momento exato que seria transferido para os municípios então e o que eu estava falando era isso porque pessoalmente eu acho que iluminação pública e iluminação pública deveria ser sim responsabilidade das concessionárias de energia a bandeirante ganha muito dinheiro com fornecimento de energia e ela tem todas as condições técnicas e know-how e infraestrutura para continuar fazendo a manutenção de iluminação pública mas devido a esses contratos feitos na época da privatização pelo governo do PSDB onde esses contratos colocavam que a parte de iluminação pública seria repassada aos municípios é que hoje a gente está tendo que votar matérias como essa que não é só São José dos Campos é bom ficar claro aqui nós temos uma situação onde todos os municípios do Brasil terão que assumir a partir de janeiro a administração da iluminação pública e é bom lembrar também que o nosso município São José dos Campos São José dos Campos o prefeito Carlinhos de Almeida por várias vezes foi junto com vários outros prefeitos do estado e do Brasil tentar adiar essa transferência para o município da cobrança da taxa de iluminação pública da contribuição da iluminação pública eles iam começar a cobrança em 2013 depois foi prorrogado para 2014 e agora está sendo prorrogado e de fato agora vai acontecer no caso em 2015 todos os municípios todos sem exceção vão assumir em diversos inclusive já começaram São Paulo já tem isso há uns 5, 6 anos há muitos anos e outras cidades nós estamos vendo essa situação acontecer eu queria só deixar isso claro até porque eu fiquei até surpreso eu até agradeço quando o vereador citou mas é importante olhar ali porque foi esses dias explicando essa história que essa questão da iluminação pública eu tenho absoluta certeza que se a gente tivesse uma situação onde a concessionária ficasse com esse processo seria o melhor dos mundos seria o melhor dos mundos infelizmente devido a um contrato começado lá no governo do PSDB quando eles estavam no governo federal é que nós temos essa situação eu queria fazer uma comparação aqui quando a gente fala da situação da do custo no caso de quem dos grandes das grandes empresas que no caso aqui vão pagar 5 mil reais pela iluminação pública nós temos vou dar alguns exemplos Embraer, GM que são 12 empresas que estão nessa classificação de empresa de alta tensão com contas de luz contas de energia elétrica a GM é em torno de 3 milhões de reais mês a conta de luz a Embraer em torno de 2 milhões de reais mês a conta de luz 2 milhões e vai pagar uma taxa de iluminação de 5 mil reais a GM 3 milhões de reais de conta vai pagar 5 mil reais se essas empresas estivessem em Caraguá por exemplo administrado pelo PSDB essa mesma conta já ia começar com 29 mil reais 29 mil vamos por aí 29 mil se estivesse em Taubaté se estivesse em Taubaté também administrado pelo PSDB uma uma classificação industrial média tensão seria 5% 5% da conta 5% de 3 milhões são 150 mil reais 150 mil reais que iriam pagar então na hora de fazer comparação na hora de mostrar a questão dos números vamos comparar eu tenho absoluta certeza que São José dos Campos com todos os estudos que foram feitos na época pelo a Secretaria de Obras que temos ali funcionários que conhecem e sabem do acervo da iluminação pública teve o trabalho de diversos vereadores aqui desta casa nós trabalhamos para fazer um processo que seja o mais coerente possível não sabemos que é o ideal aqui ficar botando iluminação pública eu já falei aqui que o ideal seria que isso fosse assumido pela concessionária mas nós fizemos o melhor para ser primeiro comparado com qualquer outra cidade de nossa região São José dos Campos de longe é a mais barata eu garanto que você fazendo o debate com qualquer outra cidade do Macedo Baço nós temos uma situação muito melhor que de outras cidades e como bem disse o Calazans é uma situação que todos os municípios vão assumir a partir de janeiro e que tanto pelo governo do estado pelo governo federal e várias cartilhas que tiveram aqui presentes orientando os municípios o município assumindo isso daí assumindo essa questão da iluminação pública ele vai precisar debater como que ficaria os custos dessa iluminação pública então todos os municípios estão fazendo essa questão da contribuição que será colocada na conta de luz e com relação ao a questão de ser matéria codificada ou não conforme foi relatado aqui nós temos o próprio parecer da assessoria jurídica desta casa desta casa em face do questionamento se era uma matéria codificada ou não onde já foi no próprio parecer colocando que essa matéria não se trata de matéria codificada conforme o parecer jurídico disponível a todos agora também na internet no site da Câmara informando como é que deve ser trabalhada essa matéria que não é o caso de uma matéria codificada vamos passar aqui convocar o vereador Bastos vereador Bastos tem o prazo de 15 minutos senhora presidente senhores vereadores distinta plateia aqui presente eu não vou nem usar os 15 minutos apenas então somente manifestar-me em alguns aspectos que é importante que a população conheça um pouco desse assunto todos nós sabemos de que este custeio de serviço de iluminação pública foi algo que pegou os municípios de calças curtas na verdade até se esperava na realidade de que esta referida manutenção que foi instituída ela não viesse a causar tantos danos aos municípios que praticamente se obrigam a atender uma demanda que é uma medida eu acho que até bastante difícil de ser consecutada pois o presente projeto apenas então somente tenta adequar essa questão que é prevista pela agência nacional de energia elétrica a ANEL na verdade em 2010 uma legislação é bom que se entenda determinou num dos artigos que o sistema de iluminação pública deve ser transferido para todos os municípios até o prazo limite de 31 de dezembro de 2014 o que significa que a partir do próximo ano agora logo no início do próximo ano o ônus destes serviços passará para a municipalidade não só de São José dos Campos mas os milhares de municípios brasileiros terão que se adequar a essa nova sistemática a essa nova estrutura muito bem São José dos Campos é uma cidade que tem aproximadamente 250 mil domicílios 250 mil domicílios o que se estudou e se concluiu é de que se nós conseguíssemos ratear entre todos os domicílios os comércios e as indústrias de forma que não onerasse o o cidadão não onerasse essas empresas nós pudéssemos nesse rateio possibilitar que o município tivesse condições de ter em caixa um valor até mesmo para poder expandir para poder melhorar a questão de iluminação pública como os senhores sabem nós atuamos na área de segurança pública como delegado e um dos aspectos que mais me chama atenção é de que mesmo São José dos Campos sendo uma cidade tão portentosa que cresceu tanto que se desenvolveu tanto que tem um parque industrial extraordinário nós vemos que a nossa cidade tem uma deficiência extremamente grande na questão de iluminação pública basta inclusive nós darmos uma olhada nas regiões periféricas da nossa cidade e é assustador inclusive me lembro numa reunião com os policiais militares em que eles nos mostravam de que se o poder público não colocasse um sistema de iluminação condizente em alguns bairros da nossa cidade e nós sabemos que infelizmente são muitos bairros que ainda nem foram regularizados mas tem uma iluminação pública precária nós teríamos muita dificuldade os policiais diziam de ter uma atuação policial efetiva porque lá no Japão por exemplo que é um dos países que menos criminalidade tem no mundo só dando um número para os senhores no Japão nós temos uma média de 50 a 60 mortes por ano 50 a 60 mortes por ano com armas de fogo de homicídios aqui no Brasil nós chegamos perto de 50 mil mortes por ano e o Japão tem um investimento extraordinário nesta questão de iluminação pública então é muito necessário que nós comecemos a olhar São José dos Campos com uma iluminação pública muito melhor do que essa que aí está nós vemos por exemplo a necessidade de trocar essa iluminação esse tipo de lâmpadas que nós temos por lâmpadas LED que dá uma iluminação muito maior e que gasta muito menos e que tem inclusive uma durabilidade maior o que nós vemos nos últimos anos inclusive é um sucateamento gente sucateamento do setor de iluminação pública na nossa cidade e até em outros lugares também em outras cidades também a bandeirante energia simplesmente parou de investir nesse sentido vocês estão vendo que ela quando ela começou a pensar em sair do sistema e ela já vinha se preparando para sair ela parou de fazer manutenção se nós andarmos por algumas vias da nossa cidade nós vamos ver quem vai para o exterior inclusive e volta ou mora no exterior e vem para o país ou algum brasileiro que vai para lá e começa a ver o nosso sistema de iluminação de cabeamento de fiação é uma coisa horrível é uma coisa horrível é um volume extremamente grande numa altura muito baixa daquela iluminação que ali está para que o que precisa ser feito então investimentos inclusive uma das coisas que nós cobramos da secretaria aqui de São José dos Campos é que faça denúncias a ANEL para que quando esse contrato efetivamente seja passado para a prefeitura de São José dos Campos ele a bandeirante energia cumpra com o que ela deixou para trás vocês sabiam que todas as lâmpadas queimadas do município elas são pagas como se for lâmpadas que estavam funcionando isso é uma coisa lamentável que isso venha a ocorrer nós temos aqui se nós sairmos agora daqui da câmara e andarmos pela cidade nós vamos ver centenas de postes com lâmpadas queimadas então a bandeirante energia vai ter que repor isso antes de passar esse serviço porque senão será um ônus muito maior ainda para o município de São José dos Campos então é uma questão complexa eu acho que é muito importante e duvido eu duvido que se nós explicarmos isso para a população sem colocarmos a questão ideológica política nessa discussão nós vamos ver que há uma necessidade extremamente grande de refazermos certo esse sistema de iluminação do nosso município que é precário é precário São José é bonita né gente é uma cidade bem arrumada uma cidade bem estruturada mas se nós olharmos com muita com olhar diferente para a questão da iluminação nós vamos ver que São José dos Campos está defasada nessa questão de iluminação pública na questão de segurança na questão de outros aspectos também portanto é um apelo até que eu que eu faço no sentido que nós discutamos esse assunto de uma forma despolitizada sem colocar a questão política nesse assunto porque é muito importante para nós e veja vocês nessa tabela que nós temos nós vamos ver aqui é um serviço essencial à qualidade de vida nos centros urbanos nós vamos ver aqui numa tabela certo e eu até acho de que alguns segmentos importantes da nossa cidade algumas associações alguns institutos que congregam aí uma série de grandes empresas de indústrias e tudo mais até discutam e debatam esse assunto porque nós sabemos que o custo o custo da produção está se avolumando nós sabemos inclusive que nós temos muitas empresas em São José dos Campos com dificuldades nós sabemos que a própria General Motors em São José dos Campos a cada dia tem diminuído o seu o seu investimento nós sabemos de tudo isso e lógico que nós não estamos aqui dizendo que a Embraer que paga dois, três milhões por ano né de energia elétrica venha a a pagar por exemplo mais quinhentos mil um milhão de reais não é isso mas o que nós entendemos que um aporte de cinco mil reais não mudará obviamente esse contexto e ela estará contribuindo para no seu entorno como de outras boas e grandes indústrias em São José dos Campos receber esse benefício também colaborando inclusive para que a nossa cidade fique mais iluminada e melhores condições veja vocês um cidadão um cidadão comum de baixa renda não vai pagar nada são cerca de vinte mil imóveis em São José dos Campos de baixa renda que não estarão pagando absolutamente nada depois nós passaremos uma escala de dois reais dois e cinquenta quatro reais quer dizer isso gente é algo irrisório é menos que um estacionamento para propiciar investimentos na nossa cidade e tem mais além da iluminação pública nas vias públicas que será assumida pela prefeitura municipal também assumirão todo o contexto de praças de áreas verdes em São José dos Campos de iluminação então realmente é um projeto que eu vislumbro como de importância para a nossa cidade talvez vocês digam vai defender taxas não se trata de defender taxas nós estamos defendendo sim uma melhora uma estrutura que dê realmente condições para a população ter mais segurança para que nós tenhamos uma cidade ainda mais bonita para que nós tenhamos condições inclusive de tráfego nas vias no período noturno com mais segurança e coisas desse tipo nós temos aqui por exemplo uma classe e as tensões que é monofásica bifásica trifásica nós temos a comercial a industrial a residencial o próprio serviço público uma solicitação inclusive de vereadores dessa casa de leis tanto o serviço público municipal estadual como o federal também entrarão nesse rateio para que cada vez mais caiba menos pagamentos por parte da municipalidade desculpe o nobre vereador apenas eu não quis perder meu raciocínio porque é uma matéria técnica bastante complexa e a gente queria avançar um pouco mas com a palavra uma parte do nobre vereador Carlinho Estiaca eu estava ouvindo aqui a oposição falando como que as palavras são realmente manipuladas lembrando que é no Brasil todo que está acontecendo isso está sendo passado para as prefeituras tão cidadão joseense todo o Brasil está acontecendo isso e gostaria de esclarecer o nobre opositor esqueceu dizer que em Taubaté em Caraguá onde o partido dele é governo lá também está sendo instituído essa taxa e já foi falado aqui bem acima de São José dos Campos penalizando a população principalmente com menor renda isso é bom que se diga e hoje a bandeirante de energia nós quantas vezes não viemos aqui reclamar da bandeirante de energia a precariedade basta eu discordo você não é agora recente há muito tempo a bandeirante de energia está prestando um desserviço para São José principalmente na periferia onde você vai encontra inúmeros postos com a lâmpada queimada e nós o município de São José pagando por essa lâmpada queimada como se estivesse sendo usado então nós precisamos aprovar sim essa taxa porque se não fizermos isso esse dinheiro para manutenção caro cidadão joseense vai sair de algum lugar da saúde da educação penalizando quem tem menor poder aquisitivo então é necessário criar essa essa receita para podermos melhorarmos assim aí haverá uma possibilidade até a oposição devia votar sabe por quê que aí sim ela poderia cobrar do prefeito da prefeitura uma melhoria na iluminação pública então que fique claro isso está acontecendo no Brasil Taubaté Caraguá governos PSDB estão também votando essa taxa obrigado senhor Basto então terminando meu raciocínio meus caros vereadores nós ouvimos aqui também de que esta matéria devesse ter um trâmite diferenciado por se tratar de matéria de matéria codificada e portanto o prazo seria de 15 dias então isso me chamou atenção e eu pensei até que fora assessoria jurídica desse parlamento que tivesse emitido este parecer fomos até assessoria jurídica e aqui está assessoria jurídica da Câmara Municipal de São José dos Campos formada por ilustres causídicos doutor Sérgio Ricardo doutor Carlos Xavier e doutor Domingos ela diz claramente aqui que não se trata de matéria codificada certo o regimento estabelece que não se aplicará as exposições do referido capítulo referente a matéria codificada aos projetos que cuide de alterações parciais do código então assessoria jurídica da casa também emite exara seu parecer favoravelmente ao trâmite desta matéria dentro daquelas condições em que se especificara portanto então salvo o melhor juízo eu entendo que se trata de algo importante para a cidade de São José dos Campos não vai onerar os nossos munícipes além disso nós temos que antever de que todos os municípios brasileiros todos deverão criar essa taxa São José dos Campos não seria diferente pelos estudos que nós fizemos pela leitura que nós fizemos nós verificamos inclusive nós verificamos inclusive que o preço de São José dos Campos eu não quero aqui estar comparando com outras cidades porque isso obviamente poderia ter uma a mais outra a menos mas o preço a ser cobrado em São José dos Campos que poderá vir a ser cobrado em São José dos Campos é menor é menor e nós desafiamos inclusive a mostrar que esses valores sejam maiores de outras cidades com isso nós restabelecemos a verdade sobre essa questão e até pedimos aos senhores vereadores para que nós possamos apreciar essa matéria isentos dentro do aspecto político e ideológico para que São José dos Campos venha atender inclusive com maior celeridade com maior rapidez porque hoje a bandeirante energia não nos dá o respaldo necessário só de pedidos de vereadores aqui segundo o levantamento que eu fiz da prefeitura municipal nós temos mais de 2 milhões que deveriam ser investidos pela empresa bandeirante energia e não está se investindo qualquer munícipe que estiver em sua casa agora dê uma olhada na sua rua e vai verificar que existe vários pontos de luz que lá estão queimadas lâmpadas que estão queimadas muitas lâmpadas queimadas com o município assumindo esses serviços nós teremos condições de encaminhar diretamente para a prefeitura municipal através de um telefone fixo a solicitação para que seja então realizado esse serviço com a maior celeridade e com maior rapidez possível espero que tenha nesses poucos minutos tentado mostrar para a população efetivamente que esse serviço é essencial para a nossa cidade e nós haveremos obviamente se essa matéria estiver em condições de ser votarmos a favor dessa matéria pela cidade de São José dos Campos é comigo a senhora está pedindo uma parte uma parte eu sei que o senhor é um ilustre um sábio na parte de segurança eu só queria lembrá-lo que isso daí é a ANEL que é uma resolução de 2010 e já que nós estamos tratando do assunto de segurança eu acho que é importante mesmo que melhore-se a iluminação na cidade com preço justo que nós tivemos uma reunião aqui com o Renê e ele nos disse que a prefeitura paga 900 mil por mês e agora nós estamos fazendo um cálculo aí do que vai se cobrar futuramente da população vai ter uma previsão de gasto de um milhão e meio mas proximamente um milhão e meio por mês e já que nós estamos tão preocupados mesmo com a questão de segurança eu queria só lembrá-lo que seria muito importante que o senhor soubesse que todas as câmaras da cidade estão desligadas por falta de manutenção do ar refrigerado então se o ar refrigerado não funciona não pode desligar as câmaras que se não queimam todas então já que nós queremos melhorar a segurança eu queria avisar que todas as câmaras da cidade estão desligadas Nobre vereadora inclusive sobre os valores que vossa excelência falou é interessante esse debate também é preciso que se entenda de que estas empresas aqui no caso a Bandeirante Energia e outras empresas que atuam nesse setor elas têm muitas isenções até pela pela logística e pela legislação pertinente elas têm muitas isenções o que não vai ocorrer com o município o município vai ter que atender quando se fizer o chamado rapidamente nós vereadores mesmo aqui nas nossas bases vamos estar toda hora recebendo telefonemas nos nossos gabinetes aonde for mesmo no encontro com a população na rua cobranças para melhoria de iluminação em diversos pontos da nossa cidade certo então e a própria prefeitura também assim acontecerá então nós esse custo obviamente vai ser muito maior não tenha dúvida disso é uma empresa que vai executar esse serviço obviamente esse aliás esse pagamento é bom que se diga se ele for né é é implementado ele só vai começar a ocorrer ou seja um cidadão comum aquele de baixa renda nem vai pagar nada mas aquele cidadão que tem uma 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 residência ou até mesmo um imóvel uma testada de um imóvel de 10 15 metros que vai pagar aí cerca de 2 50 3 reais ele vai começar a pagar isso somente em abril do ano que vem então nós temos um tempo ainda certo para que venha ser feita essa cobrança para que seja uma feita uma readequação no sistema de atendimento para que nós tenhamos empresa realmente capacitada para fazer esse tipo de serviço nós sabemos que a secretaria de serviços municipais a soberbada não terá condições de executar essa tarefa terá que vir obviamente uma empresa para fazer esse tipo de serviço poderá ser cobrado de imediato dessa empresa a execução do serviço essa empresa só vai receber se executar o serviço também é outra coisa que é positiva na cidade enquanto que hoje com a bandeirante energia me perdoem mas está lastimável o que nós estamos vendo em termos de iluminação pública na nossa cidade de São José dos Campos e até em outros locais quando saímos da nossa cidade e andamos por outros municípios nós vamos ver também a deficiência realmente gritante na questão de iluminação pública portanto fica aqui as minhas considerações e agradeço a todos pela oportunidade obrigado mais algum vereador de partido que queira falar esse processo tem 16 emendas solicito aí a assessoria para verificar se todas as emendas estão com parecer das duas comissões Então, portanto, peço a todos que estão acompanhando a sessão para que tenham um pouco mais de paciência. Obrigado. 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 Solicito que o vereador Shakespeare, eleito hoje pela presidência, assuma os trabalhos para que essa vereadora possa votar. E solicito que o vereador Roniel, que é o primeiro ou segundo secretário desta casa, faça a contagem e a votação, que seja o secretário nesse processo. Comunique aos nobres colegas só uma breve suspensão, só para verificação dos processos aqui. Reaberto nossos trabalhos, questão de ordem, vereador Juvenil Silveira. Senhor presidente, na próxima quarta-feira haverá em Brasília alguns encontros com deputados para buscar recursos. Foi aberta novamente em Brasília a possibilidade de recursos para as cidades. Então, eu queria me incluir, juntamente com a vossa excelência, vereador Valdir Alvarenga também, nessa comitiva, uma vez que São José dos Campos, nós temos lá a deputada Emanuel Fernandes, e vale a pena buscar recursos para o nosso município, aproveitando essa brecha, esse momento de buscar recursos para os municípios. Em votação, o requerimento do vereador Juvenil Silveira. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Nenhum voto em contrários, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Só para fazer uma adenda aqui, esse pedido que o vereador Juvenil Silveira fez, isso já mostra no ano passado, já teve um grande efeito para a nossa cidade. O deputado federal Antônio Bulhões destinou já o recurso, o deputado Mussi também do PP, o deputado Paulinho da Força, vários deputados, deputado Afonso Lobato do Estado, vários outros deputados, destinaram recursos para estar auxiliando aqui o município de São José dos Campos, e já existem algumas obras, algumas obras assistenciais, algumas da saúde, algumas obras de infraestrutura, que já são feitas, já capitaneadas e apadrinhadas pelos vereadores que têm procurado os deputados federais, que esse período é um período importante, que é o período ainda de contemplação ali, ou ainda de pleito ainda do orçamento do ano que vem. Então, esse é um dos motivos da viagem com o vereador Juvenil Silvério, o vereador Waldir Alvarenga, e esse vereador que os fala fez essa casa. Convoco uma sessão extraordinária para logo após o encerramento, desta sessão, para a votação dos seguintes processos. Processo 12.282.2014, de Autoria do Poder Executivo. Processo 10.475.2014, de Autoria do Poder Executivo. Processo 2000.2013, de Autoria do Vereador Renata Paiva. Processo 957.2014, de Autoria do Vereador Juvenil Silvério. Processo 81.57.2014, de Autoria do Vereador Juvenil Silvério. Processo 10.937.2014, de Autoria do Vereador Renata Paiva. 11.246.2014, de Autoria do Vereador Dulce Rita. 12.701.2014, de Autoria do Vereador Doutora Ângela. e 13.129.2014, de Autoria da Mesa Diretora. Todos esses projetos que serão votados na sessão extraordinária convocada logo após o encerramento dessa sessão. e também o processo 13.134.2014, de Autoria do Poder Executivo. 13.133.2014, 13.135.2014, de Autoria do Poder Executivo. 13.149.2014, de Autoria do Poder Executivo. 13.136.2014, 13.146.2014, e 13.150.2014, 13.135.2014, e não 133. Nada mais havendo a tratar, está encerrado a presente sessão. com 210.2014, 13.1500, 13.1500, 13.124.2014, 134.2014, 135.2014, 14.1617.0219.2014, o 1342.2014, 136.2014, 131 bases da solidão, 14iteEn virada, 733.2014, 135.2014, 1541.21, 142.0014, 136.2014, O 137.2016, 137.2014, 1542.2650, 131.2014, 137.2014, 131.215.2014, 13.1915, 1691.2014, 131.��.